Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Cursos, que está falando o Gustavo Martins. E nesse vídeo a gente vai continuar a parte 2 lá do como montar sua própria composição de preços unitários, a CPU. A gente gravou semana passada a primeira parte, onde foi um pouco mais teórico, dei uma introdução em alguns pontos. E agora a gente vai direto para a prática, como a gente faz isso na prática, que a gente parou ali. Qual o procedimento para criar uma composição própria, quando você não quer usar das bases. Então vou compartilhar aqui minha tela já direto ao ponto, sem perder tempo. Se você ainda não se inscreveu no canal, curta o vídeo aqui para alcançar mais pessoas. Compartilha com seus amigos que queiram também saber desse assunto, que precisa disso. Você está lá meio perdido em criar a composição e não sabe, compartilha com eles. E também se inscreve em nosso canal, para você ser notificado e receber os novos vídeos. Então como eu disse, na parte 1 a gente entrou aqui no que era composição, o que é composição própria. Se você tem interesse em saber mais a parte teórica, volta lá no vídeo anterior do nosso canal. E vê essa parte aqui do que é, e por que você precisa fazer. Falei das vantagens, desvantagens. Falei quais serviços você deve fazer primeiro, das suas composições próprias, de acordo com a relevância. Então falei bastante sobre isso. E também como aproveitar para ir aumentando sua base própria, como ir fazendo isso ao longo do tempo. A parte do 2 já começa aqui, qual procedimento criar. Então esse vai ser um vídeo mais prático, vai ser um vídeo menos teórico, mas mais mão na massa. Onde eu vou ensinar aqui como você cria no Excel e também no software recursos. Que para quem não sabe, é o nosso software de orçamento. Então se você ainda não usa nenhum software e queira conhecer, o nosso software recursos é bem bacana, ele é bem legal. Ele é voltado só para orçamentação por enquanto. E está bem bacana, o pessoal tem gostado muito. A composição que a gente vai usar aqui então como referência vai ser essa. A composição da SINAP, que é a 87263. Então a gente entrando aqui no E-Custos, a gente vai lá em pesquisar composições. Para a gente não partir do zero mesmo, não partir de uma composição criada aí, sem nenhuma referência. A gente vai partir da SINAP, é claro que você pode criar do zero, partir de apontamentos. Mas a gente vai partir aqui de uma composição já existente. Até para a gente comparar, a gente ver algumas coisas mais legais assim. E ficar comparando com a SINAP vai ser bem interessante. 87263, então só vem aqui pesquisar o código dela. 87263. É a composição de revestimento de piso com placas. Porcelanato, dimensões 60x60. Aplicada em ambientes de área maior que 10 metros quadrados. Então, você consegue vir aqui pelo código, mas se eu quisesse também classificar, o que é bem legal aqui, tanto na pesquisa como dentro da orçamentação, a gente classificou aqui a SINAP, então acabamos organizando ela aqui. Então você consegue pegar aqui já a parte de fundações, tudo já separadinho. Você entrar em fundações, você consegue classificar armaduras, concretos. E aí fica até mais fácil de você pesquisar. A hora que você filtra aqui, ele já vai dar os serviços que estão dentro dessas duas classificações. Então é bem bacana. Se eu quisesse, eu poderia ter vindo aqui em piso, selecionasse aqui piso cerâmico, ele também ia aparecer todos os pisos cerâmicos que a gente tem na base SINAP, incluindo aí o nosso 87263, que está aqui. 87263, revestimento para piso cerâmico, porcelanato 60x60. Então é possível as duas maneiras. Se você já tiver o código também fica fácil, é só vir aqui e copiar o código e colocar aqui na composição. Ele vai achar bem rápido. Então você consegue ir aí das duas maneiras. Vou tirar aqui a classificação para não confundir aqui e a gente se perder, mas já vou deixar aberto aqui essa composição de revestimento. Se a gente abrir aqui nessa parte do E-Custos, ele vai me mostrar aqui fora, na parte de pesquisa, tudo que envolve essa composição. Então a gente vai pegar 87263, ela é por metro quadrado, a unidade dela. Então tudo que estiver aqui na composição, todos esses insumos aqui, vai ser relacionado a um metro quadrado de piso de 60x60. São os insumos necessários para fazer esse serviço. E a descrição dela é esse revestimento cerâmico, com placas, porcelanato, até dimensões 60x60, como eu já falei, ambientes maiores que 10 metros quadrados. A Sinato faz isso, ambientes maiores que 10, ambientes menores. Ele usa essas classificações para determinar os coeficientes aqui embaixo. Então, nessa composição que a gente vai pegar como exemplo, ela tem rejunte, ela tem argamassa, colante, ela tem piso porcelanato, ela tem azulegista e servente. Para a gente criar, a gente vai criar direto lá no Excel. Então a gente vai pegar aqui um Excel e vai começar a montar também. Só vamos usar como referência, mas se quisesse já poderia ter começado aqui direto. A gente criar aí o revestimento. Revestimento de piso cerâmico, 60x60, com ambientes maiores que 10 metros quadrados. Então essa seria a nossa descrição. Depois embaixo da descrição a gente vai ter os insumos aqui. A gente pode colocar aqui uma descrição para dar uma separada. A gente pode pôr código antes. Poderia vir aqui em vez de descrição. Vamos pôr a descrição aqui do lado. Vamos pôr o código aqui primeiro. Você pode organizar da maneira que você preferir. Estou fazendo assim só para deixar meio padronizadinho. Aí a gente consegue ter a unidade. A gente consegue ter o coeficiente aqui do insumo. E aí a gente vai ter valor total, valor unitário. E por último o valor total, que vai ser unitário vezes o coeficiente nosso. Então estamos montando aí do zero, né? Sem nenhum tipo de padrão aqui a gente definindo mesmo. Você pode fazer isso aqui a 10 metros quadrados. A unidade dele. Você pode, vamos deixar aqui bonitinho. Você pode mesclar isso aqui e fazer um, né? Deixar ele bonitinho aqui certinho. Valor unitário. Valor total. A unidade aqui do maiorzão você pode pôr, né? Que é a composição nossa mesmo em metro quadrado. Para deixar claro que é a unidade dela. Aí você ajusta aí da maneira que você preferir. Eu vou dar aqui uma centralizar. E a gente já vai começar já a trabalhar nela. Então, como eu falei, né? Parte aí dos códigos e tudo mais. Você pode definir qualquer um. Eu vou colocar 01. Mas dependendo aí das suas unidades. Você pode pegar algum código que você mesmo criou de insumos, né? Vou pôr aqui 01 e começar já. Mas aí você vê a maneira que você deseja, tá? Vamos começar lá então. Eu gosto de começar pela mão de obra, tá? Mas você começa qual você quiser. Eu gosto de pegar aqui o azulegista aqui mesmo e o servente. No caso nosso, a Sinap coloca azulegista, mas eu vou colocar pedreiro mesmo. Que a gente vai usar. Aqui na prática a gente tem o pedreiro. Não tem esse profissional de azulegista, né? Especificado assim. Então certinho a gente vai usar como referência o nosso pedreiro para fazer assentamento. A unidade aqui é hora, né? Homem hora também. Igual a da Sinap. O coeficiente lá da Sinap eu vou usar como exemplo, mas a gente vai modificar depois. 0,44, ó. Então, 0,44 o quê? 0,44 horas para fazer um metro quadrado de piso. Então tá dizendo que o azulegista dele tá demorando 0,44 horas, tá? O valor unitário aqui já da mão de obra do azulegista, ele é já com os encargos, né? Porque a Sinap já coloca, ó. Aqui a gente abre aqui, ó. O azulegista na Sinap já é uma composição, né? Uma composição auxiliar que a gente chama, né? Que ela tá dentro aqui da composição principal. Então ela é uma composição dentro de uma composição. Então o azulegista também é uma composição. Que a hora que você abre você tem o próprio azulegista, é claro, em hora, né? Tem o valor da hora dele aqui, ó. Mas já tem alimentação, né? A quantidade de acordo com a hora, quanto que ele gasta por hora de alimentação, transporte, exame, seguro, ferramentas, EPIs, curso de capacitação aí. Curso de capacitação também é uma outra composição. A Sinap adora fazer isso, né? E aí dentro do curso tem aqui o azulegista também. E é o tempo que ele demora pra fazer o curso de capacitação aqui, o coeficiente. Então só pra gente se atentar a isso, que esse valor aqui, 24,07, já tá incluso também os encargos sociais, tá? Então já tem aqui, ó, encargos complementares. A Sinap já deixa isso incluso. 24,07, por isso que às vezes você estiver lá registrado, aqui também tá considerando registrado como CLT, às vezes não vai bater com o seu sindicato, porque às vezes você não colocou os encargos, então vai ser um pouco diferente. Se for empreita também por metro quadrado, também não vai bater. Então é aqui que a gente já começa a fazer as alterações que eu sempre falo, que as bases são referências, você tem que modificar elas pra sua realidade. 24,07, pra ficar de acordo. Vamos usar por enquanto aqui 24,07, só pra efeito de exemplo, mas a gente pode e deve modificar sempre que necessário, tá? Então, aqui no final eu vou multiplicar, né? Como eu falei, o coeficiente dele, que ele demora, né? Pra fazer um metro quadrado, vezes aqui o valor unitário eu vou ter meu valor total, né? Vou arredondar isso aqui. Vamos formatar aqui pra ficar certinho, né? Número, usar duas casas, tá legal. Então, 10,59 vai ser aí o valor da minha mão de obra do pedreiro. Depois a gente pode vir aqui com 0,2, aqui a gente vem com servente, né? Como eu disse, eu gosto de fazer a primeira mão de obra. Lá tá 0,20, eu já vi lá. 0,20 e o valor dela, vamos consultar, 21 e 12 é a mesma coisa do azulejista, também é uma composição. Então, toda mão de obra, ela é parecida aqui em relação a isso. E também tem o curso de capacitação pra servente, que também é uma composição, tá? Mas já expliquei sobre isso. 21 e 12, um pouco menor. Vamos lá no Excel. 21 e 12. Aqui só puxar, a gente já vai ter, então, a nossa mão de obra. Bom, na mão de obra, já, a gente entrando aqui dentro, né? Da própria, do nosso próprio Mindmaster aqui. O que que tá me falando, então, essa produtividade? Eu até coloquei aqui, mas dá pra gente fazer juntos, né? Se ele tá falando que é 0,44, isso quer dizer o quê? Que o inverso dele, então, 1 dividido por 0,44, né? Ele tá falando que é 0,44 horas por metro quadrado. Pode executar 1 metro quadrado. A hora que a gente faz o inverso, que é regra de 3, tá? Se você quiser, se você não quiser fazer o inverso, faz a regra de 3, tá? Se 0,44, ele faz 1 metro quadrado, então, em 1 hora, quantos pis ele faz em 1 hora? E tá dando aqui, ó, 2,27, tá? Em 1 hora, então, ele faz 2,27 metros quadrados por hora. Você inverte aqui as unidades também, né? E aí, se você pegar isso vezes 8 horas por dia, tá dando 18,16 metros quadrados por dia. Então, assim, eu acho muito, tá? Por esse tamanho de placa, né? Por selanato aqui. Pela nossa experiência, a gente não consegue ter essa produção, principalmente quando é CLT, tá? Quando é empreita, talvez, dependendo do empreiteiro, tá? Mas ainda tá muito, esse 0,44 aqui tá muito superestimado. Então, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar, eu não concordo com isso, eu vou dobrar esse coeficiente pra 0,88. Agora sim, agora ele tá fazendo, né, metade, 1,13, 1,14 metros quadrados por hora, tá? Aí tá legal, 1 metro quadrado por hora, nesse tamanho de placa, né? Eu já acho que já tá mais coerente. Mas isso é o que eu acho. Se você quiser apontar isso em campo, você deve fazer isso, ver uma média mensal, trimestral, do jeito que você quiser, e ver que a sua mão de obra tá produzindo mais do que 0,88, tá ótimo, tá? Pra parte de servente, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dobrar. Porque aqui praticamente tá 1 pedreiro pra meio servente, né? Então, se você tiver 2 pedreiros na obra, você vai precisar de 1 servente aqui pra fazer esse serviço, teoricamente aqui, se a gente fosse puxar lá pro nosso planejamento, porque a composição de preço, CPU, ela serve pra isso. Tanto por orçamento, mas também você vai usar no planejamento de obra. Pelo menos deve usar, tá? Aqui o total, mesmo dobrando, ó, tava dando 15 reais antes, né? Não mencionei isso, tava dando 15 reais por metro quadrado antes, mas agora tá dando 29,63, dobrou aí com as 30 reais por metro quadrado. Pra CLT tá ok, mas pra empreita, talvez você não vai encontrar esse valor por metro quadrado aí na sua região, talvez você vai pagar mais que isso, tá? Aqui mesmo tá 50 reais hoje, um piso desse, 45 reais a gente até consegue achar, 30 reais não acho por empreita, tá? Então, se for empreiteiro aqui, você muda as duas descrições e chega no valor da empreita, tá? Basicamente isso de mão de obra, passando aqui, bem resumido, mas ao mesmo tempo detalhado pra vocês de informação, se fosse uma própria nossa aí. Vamos voltar lá na composição, que a gente tem agora os insumos de materiais. Então, esses dois aqui que a gente tem de mão de obra, a gente já fez. Agora a gente vai ter rejunte, argamassa e piso. Rejunte, vamos lá. Vamos partir pro rejunte aqui então. Vai ser o item 3. Rejunte. O rejunte vai ser em quilo, né? O coeficiente lá, a gente não vai pegar, tá? Como que... Eu vou dar uma dica aí pra vocês, pra... Se você quiser colocar a mesma descrição, você pode pegar aqui e colocar lá, tá? Pode pegar aqui, colocar, tanto da mão de obra também, ó. Fica legal, fica bacaninha. É o que eu tô fazendo aqui mais rápido, pra gente ir mais, né? O vídeo não ficar tão longo. Mas vamos lá. A parte aqui de rejunte, em quilos, como que vocês podem pegar essa produtividade? Você pode ir no fornecedor e pegar o consumo dele médio, tá? Lá os fornecedores geralmente tem um consumo médio. Então, se a gente for no Google e digitar rejunte, Votorantim, né? Alguma marca que você queira, dados técnicos, barra dados técnicos no Google, tracinho dados técnicos, você vai achar, tá? Então, ele já vai abrir aqui um arquivo de PDF, né? No caso que a gente pegou da Votorantim, esse vota a massa, foi aleatório, não foi escolhido assim, né? Rejunte-se de junto de 1 a 10 milímetros a espessura, aí ele vai falando algumas coisas, informações pra aplicação, né? Os EPIs, né? Preparo de superfície, mistura, mas não é ainda o consumo aqui que a gente quer. Aplicação, limpeza, então tem que esperar um período, tal, tem toda a parte aí de fazer certinho, né? Espesura mínima de 48 horas, 20 minutos, legal, tal, limpeza do coisa, os termos, tempo para uso de cura, importante. Aí, rendimento, é o que a gente quer, ó, rendimento tá aqui, que é o nosso coeficiente lá da composição. Os valores abaixo se referem ao consumo de rejunte em quilo por metro quadrado, ótimo, é o que a gente quer. Então, se a gente pegar a placa nossa aqui, 60 por 60, não fala a junta nossa lá, tá? Não fala, e aí, como que eu sei que não fala? Não é chute, tá? Você vem aqui na Sinapse, digita no Google, sumário da Sinapse, você vai abrir esse sumário aqui, que eu já falei algumas vezes aí, pra vocês, tá? Mas aí, a gente vai entrar aqui, deixa eu dar um zoom aqui, a gente vai entrar em revestimentos, né? Que é a parte aí dos pisos, e a gente vai buscar aquela composição, né? Revestimento pra prazer de pisos, revestimento de cerâmicos internos, tá aqui, revestimento de cerâmicos internos, é esse sumário aqui que você vai pesquisar. E aí, eu vou lá na composição, pego o numerozinho dela aqui, 87263, dou um copiar aqui, venho aqui, Ctrl F aí no Windows, aqui é Command F, Ctrl V, dou um pesquisar aqui, já achou aqui na primeira etapa, mas não é esse que eu quero, eu quero já lá na, aqui, na parte de composições, ele tem uma introdução aqui, depois ele mostra a composição. Então lá, mesma composição, né? Revestimento de cerâmico para piso, placa de parcelanato, dimensões 60 por 60 e tal, maior que 10 metros quadrados. Aí tem toda a composição aqui, igualzinho lá na, na parte do Eccustos, porque a gente puxou da Sinapse, tá certinho, os coeficientes, tudo certinho. E aí tem as descrições, aqui tem uma, um fluxo, né? De o tipo que é, né? A parte de placa, os padrões aqui, sem entrar nesse outro tipo, os itens, equipamentos, não se aplica, placa 60 por 60, argamassa, colante, assentamento tipo AC3, preparado conforme a indicação do fabricante, né? Critério para quantificação, utilizar a área de investimento de cerâmico, então tem tudo aqui, tudo que eles consideraram, tá tudo aqui. E aí, para a gente ver a junta, né? Talvez a gente, né? Da parte aí do rejuntamento, era para ter alguma coisa falando aqui, mas não tem, só tem da argamassa, tá? De 3 a 4 milímetros, tem aqui como aplicar, desenpenadeira, assentar a cerâmica, após 72 horas de aplicação das placas, né? Então aquela parte da produtividade lá, 0,44, já está contando o rejuntamento também, por isso que está bem estranho, né? Está bem, está bem abaixo aí a produtividade. Limpar a área com pano, então resumindo a história, não tem informações complementares, daqui a gente passou aqui, deu uma resumida, mas lê com calma de todos os itens que você tem dúvida, para tirar essas dúvidas. Então, como a gente já tinha visto, não consigo identificar qual que é a largura da junta, vou considerar qualquer coisa entre 2 e 4, né? Um padrãozinho aí. Vou pegar 0,12 de 2, então, e vou colocar lá na nossa composição, tá? Então vai ser 0,12 o consumo aqui, de quilos por metro quadrado. Vou colocar aqui uma perdazinha de 10%, padrãozinho também, né? para não ficar muito fora, 0,13, tá? 0,13 2. Vou pôr 0,13 quilos por metro quadrado, tá? Então, em relação a Sinap, a gente pode ir lá ver quanto que eles consideraram. Consideraram 0,14. Está legal, está bem dentro, né? E agora, vou pegar o valor unitário. Poderia puxar aqui da Sinap também, mas vou dar uma consultada. Você pode cotar aí em 3 empresas, que tem já, CNPJ aberto e tudo mais, né? Como a gente vai fazer uma cotação aqui, mais aleatória, vamos pegar da própria internet. Então vamos pôr aqui, rejunte, né? Votorantim, Votomassa, que é aquela lá, que está ali. Então vamos pegar aqui, bem aleatório mesmo, só para a gente ter uma ideia de preço, e colocar lá, na nossa composição. Mas é claro que você não vai fazer desse jeito, vai ser um jeito mais tranquilo aqui de se fazer. É exatamente esse aqui lá, né? 12,46 um quilo, né? Então vamos colocar 12,46. Foi o primeiro que a gente achou ali, tá? 12,46 vai ser o quilo também do nosso rejunte. Então se eu pegar aqui o coeficiente, vou multiplicar pelo quilo que a gente achou, 162, tá? Da Sinap, quanto está dando? 3,69 o quilo. Está bem abaixo aqui, hein? 0,51, beleza. Não tem problema, é para isso mesmo. 0,4 aqui. Vai ser um item bem irrelevante para a nossa composição, mas tudo bem. Vamos para a argamassa. C3, né? Também vamos pegar da Votorantim. E aí, deixa eu ver se é C3, está certinho, tipo AC3. AC3, cara. Faltou um A aqui. Tá. Coeficiente é a mesma coisa, tá? A gente vai lá, dá um pesquisar. E agora eu vou fazer exatamente o que eu falei para vocês, ó. Argamassa, Votomassa, dados técnicos. Vou dar uma pesquisada aqui, de acordo com o que eu falei para vocês fazerem. Não fiz correjuntamento, mas exatamente isso aqui, tá? Já vai abrir, ó. Votorantim aqui, AC3 cinza. Né? A gente já abre aqui, então. E vamos dar a sequência aqui, ó. Descrição, mesma coisa. Vai ser o Votomassa também, carga massa, diversas aplicações. Vamos lá buscar o consumo. Limitações, ferramentas. Dá uma lida também, recomendo que você dê uma lida, que é legal, para você ter um pouco mais, né, de conhecimento na parte de execução, né? Principalmente se for fornecedor que você utiliza na sua obra, tá? Cuidados, mistura, aplicação, né? Então, limpeza, dimensões máximas, rendimento. Área da peça, vai depender então da área da peça. Se maior que 900 centímetros por metro quadrado, então a nossa é 60 por 60, né? 60 por 60, 3.600 centímetros quadrados. Então vai ser consumo médio, 8 quilos por metro quadrado. Então, a chama aqui também, 8, né? Vamos fazer a mesma coisinha lá. 10%. Então, 8 vezes 1.1. Vai dar 8.8, obviamente, né? Mas, só para confirmar, 8.8. Valor unitário, a gente faz a mesma coisa. Lembrando que você pode pesquisar e deve pesquisar isso na sua região aí, né? Então, vamos pôr lá também a pesquisa de argamassa. Vamos pôr argamassa. Votomassa. Vamos pesquisar no Google mesmo. Claro que a gente não faz assim, né? Para fazer tipo de composição, mas, porque aqui é internet, tem frete, né? Pode ter um monte de coisa ainda. Mas é só para a gente ter uma ideia. De 20 quilos, 20 quilos, 41, e 20, só que de 20 quilos, é esse aqui, né? C3, 40.9, 20 quilos. Então, 40.9 dividido por 20, 2 e 4. 2,04 o quilo, mais ou menos, né? Eu acho que aí está bem abaixo, mas tudo bem. 2,04. Vamos ver, multiplicando aqui, em relação a SINAP, lá também é importante dar uma olhada. lá na SINAP, quanto que targa a massa? 1,93, ó. Está bem próximo, né? O valor netário. Então, o nosso aqui, 2,04. Beleza. E o item 5, é a própria peça, né? O piso em si, que vai ser o item mais relevante da nossa composição, o piso, né? Cerâmico, porcelanato. 60 por 60, né? Vai ser em metros quadrados. A SINAP usa aqui um coeficiente de 7%, né? De perda, ó. Por isso que é 1,07. Você tem que ir lá, a mesma coisa, ir no fornecedor e ver, mas eu já vou jogar 10% aqui e vamos fazer uma pesquisa 1,1. Então, eu joguei aqui, quer dizer que é 10% de perda no piso. Vamos pesquisar um piso desse, né? Porcelanato, 60 por 60. Vou colocar um Porto Belo aí. Porcelanato, Porto Belo, 60 por 60. Vamos ver aí o que que a gente tem. Ó, 83,83, Leirói Merlin, 129,13, 59 por 59. Vamos pôr 129,13, tá? Você podia pegar uma média, né? Pode pegar também uma média, ó, 129,83. Vamos pegar 110. 110 reais por metro quadrado, tá? Que aí vai depender muito do padrão e tudo mais, mas só pra gente ter uma ideia. Vamos fazer a mesma coisa. Ah, dá pra puxar, né? Fica todo dado fazendo a formulinha aqui. Puxei aqui, 121. Ok. Lá da composição, quanto que tava? O piso 120,97, ó. Um pouquinho mais caro, 129,43. Com a minha perda um pouco maior, ó, ficou quase igual. A gente soma aqui, então, a nossa composição, né? Vamos somar. Deu 170,20. Deixa eu ver pra gente aumentar ela aqui. 170,20 é o valor total da nossa composição, então com todos os insumos. A gente viu aí, né? Como fazer essas alterações. Se for empreita, teria que ajustar aqui ainda. Lembrando que isso aqui é a composição própria, né? Composição de CLT, não é empreiteiro. Então, esses dois itens aqui dariam um pouco de atenção aí pra você fazer. Dá pra vir formatando depois. Aí faz da forma que você preferir, né? Dá pra formatar isso aqui, ficar bonitinho, né? Deixar com bordinha, tal. Fica bem mais bonitinho, bem mais agradável a visualização, né? Dá pra vir aqui fazer umas bordinhas, fazer rapidamente só pra quem não sabe, mas isso aqui é Excel, né? Excel é bom você ter também essa parte de Excel. Fica bonitinho, fica um trabalho mais apresentável. Coloca aqui uma outra corzinha pra dar um destaque e depois o resto aqui você pode fazer da forma que você preferir, mas a gente viu, então, cumprimos aí o que eu prometi de fazer no Excel, tá? Pra gente fazer no E-Custos é mais rápido, a gente chega aqui no E-Custos, já é bem mais tranquilo, é bem mais rápido. Você consegue ir aqui atrás, aqui no começo, no início, né? Você vem aqui em insumos, adicionar insumos e aí a gente vai adicionar todos os insumos que a gente pesquisou, né? Isso é um trabalho bem mais fácil, bem mais rápido de se fazer. Claro que a minha internet aqui tá um pouco mais lenta hoje, mas geralmente é bem mais fácil, bem mais rápido você ir pegando aqui os insumos. Então, eu posso vir aqui adicionar todos eles, pedreiro, então vem aqui e coloca a descrição, pedreiro, vou aqui e seleciono o tipo, a mão de obra, a unidade, a hora, né? Então dá pra me pegar aqui. O valor, o valor dele vai ser quando eu tava lá, 2407, vamos usar o mesmo, né? 2407 e 2407. Dou um avançar. Já vou salvar aqui. E pronto, a gente já pode adicionar um novo insumo. depois a gente vai ter o servente. Servente aqui. O tipo também é mão de obra. A unidade também é a hora. O valor era 21 em alguma coisa, né? 21 e 12. 21 e 12. 21 e 12. Dou um avançar. Tem todos os estados, se você quiser modificar, dá um salvar aqui e já começa um outro insumo, que vai ser o rejunte. Dá pra fazer toda a descrição, né? Também bonitinho, pra ficar melhor, né? Rejunte, ó. Dá pra você pegar a descrição aqui, ó. Vai ser 12 e 46. Rejunte. Aqui já é material, já mudou. A unidade aqui é quilos, né? Quilos. Não lembro o valor. Vim. 12 e 46. 12 e 46. 12 e 46. Dou um avançar. A questão maior mesmo é da minha internet. Se estivesse um pouquinho mais rápido, isso aqui geralmente costuma ser mais rápido, tá? Salvar. Mas com tudo que tá ligado, também tô gravando tela, gravando um monte de coisa, é natural que seja um pouco mais lento, tá? Depois do rejunte, a gente vai ter a argamassa. 2,04. Então, argamassa. Preço unitário é 2,04. Já vou pôr aqui. 2,04. Ele vai ser um material também. Também vai ser quilos. Avanço. Já vamos terminar já, né? Na parte aqui do recurso, já vai ser bem mais rápido. Novo insumo. Por último aqui, o piso, né? Piso, material. Só que aqui agora é metro quadrado, né? Metro quadrado. Qual o valor? Cento e vinte e um. Cento e vinte e um. Pronto. Agora aqui a gente já criou os insumos próprios nossos. Então agora é só a gente ir lá, aqui dentro do E-Custos mesmo, e montar a nossa composição como a gente fez no Excel. Só que de uma maneira bem mais tranquila. É claro que aqui também é bom que você pode depois atualizar, mudar os preços, né? Você vem aqui em adicionar composições e agora a gente vai buscar, né? Tudo que a gente fez até agora. Vou lá copiar a descrição aqui da composição. Revestimento, né? Tal. Que vai ser a composição principal. Maior que dez metros quadrados. Eu venho aqui com a descrição. Consigo também organizar aqui pelos revestimentos, né? Posso estar classificando aqui, ó. Parte de paredes, o que ele é, né? Ele é pisos. Então posso classificar aqui. Posso falar que ele é piso cerâmico. A unidade é metros quadrados. Então eu posso colocar aqui também. O estado de referência, se você quiser, né? Vou colocar aqui São Paulo, que é o estado que eu estou. Alguma observação na hora que você está fazendo. Cotações, cotei em tal, tal lugar, tal, tal, tal. Dá para fazer aqui também as anotações. E a gente já vai para a configuração. Agora é só adicionar as composições que a gente criou, né? Então vamos começar lá com pedreiro, ó. Pedreiro. Já buscou de empreiteiro. O nosso, que é o nosso pedreiro que a gente criou. A gente vai de servente. Também o que a gente criou. A gente vai de rejunte. Também o que a gente criou. Argamassa. Também o que a gente fez lá atrás. Rejunte a argamassa, faltou o piso. Piso. E aqui, ó, é importante. Eu fiz sem até ver aqui muito rápido lá. Fui pegando o valor. É importante para não errar também. Eu coloquei 121. Lá no nosso, está 110, ó. Eu coloquei o valor total. Então aqui vai dar erro, tá? Não vai dar o mesmo valor que de 170. Vai dar 121. Eu coloquei 121, ó. Vai dar 182,30 lá no E-Custos. Eu teria que arrumar lá no insumo, né, para o valor correto de 110. Mas como eu estou fazendo aqui só para a gente ver como que funciona o E-Custos e também comparar, né, entre os dois, não vou fazer isso para não demandar mais tempo aí sem necessidade. 0,88, coeficiente. Estou mudando os coeficientes aqui. O que a gente criou lá no Excel. 0,40, o rejunte acho que é 0,13, se não me falha a memória. A argamassa é 8,8 e o PIS é 1,10. Vamos confirmar esses coeficientes antes de dar o OK, mas eu acho que é isso, ó. 0,88, 0,40, 0,13, 8,8, 1,1. Certinho. Né? 0,88, 0,4, 0,3, 0,8, 0,81, 0,1. Então dou um confirmar aqui. O E-Custos já vai criar a mesma composição que a gente fez no Excel, ó. 182,30, né? O valor que eu coloquei errado, 121, é 110 lá da nossa inicialmente do PISO, né? Que era 110, né? Por isso que vai dar essa diferença, mas aí uma questão de alteração aqui ficou igualzinho. Agora no E-Custos é muito simples, né? Você pode ir lá, já está feita a composição, você vai passar aqui para valores por estados também e tudo mais, igual nos insumos, se quiser modificar, se estiver em outro estado, o valor do PISO for diferente, você consegue modificar também, tá? Feita essa alteração, a gente dá aqui um salvar aqui também, né? Um atualizar aqui, um salvar, você já consegue depois buscar dentro dos seus orçamentos essa base, essa base, né? Com o PISO já pronto, né? Então se eu clicar aqui em meus orçamentos, eu vou buscar aqui qualquer tipo de orçamento, começar a criar um novo, né? E tudo mais, vou usar um aqui já existente e aí eu consigo aqui dentro da orçamentação buscar a composição que a gente criou, fica muito mais fácil e toda vez que eu quiser alterar eu vou lá e mudo os insumos, né? Não preciso ficar toda hora criando aí essa parte, então eu posso vir aqui adicionar a composição dentro de uma etapa, eu podia ter criado uma etapa aqui de PISO, venho aqui, busco na base própria, eu posso pesquisar aqui só por PISO na base própria, ele vai encontrar aqui o que a gente criou de 182,30, ó, tá aqui. Pronto, aí aqui eu seleciono, coloco a quantidade lá, se for 200 metros de PISO, dou confirmar e já tá calculado, então, em cima da minha composição, tá aqui o último item, 36.460, tá feito dentro do E-Custos, tá feito lá no Excel, a gente fez aí das duas maneiras, como eu prometi no início do vídeo, da gente fazer tanto no Excel como também aqui no E-Custos, tá? Toda a parte de produtividade, toda a parte de consumo, como a gente fez ali na parte da web, você pode modificar isso para presencial, deve modificar, né? A gente geralmente faz cotações três empresas, aqui a gente também não considerou poder de compra, geralmente as bases não consideram poder de barganha, vou comprar em escala, não coloco o preço de escala, coloco o preço normal, tá? Principalmente para os orçamentos que depois você vai reduzir esses preços e também sempre ajustando ali a parte da mão de obra, levando isso em consideração, né? Tenha conhecimento da base que está usando, SINAP, como que ela considera a mão de obra, né? Aquela parte da orista, isso vai alimentando, você vai criando as suas bases aos poucos, como eu falei no primeiro vídeo lá atrás, no parte 1, você consegue ir aumentando ela e também ir melhorando os seus orçamentos que é mais próximo, o SAP é bem próximo da realidade aqui da sua empresa, com apontamentos também para ver a produtividade da sua mão de obra mais correta, lembrando lá a parte do 0,88 como a gente viu, então tudo isso vai agregando no final, vai ficando mais próximo, a parte de materiais você pode pegar as últimas compras, as últimas, mesmo produto que o seu departamento de suprimento tem dos últimos três meses, últimos dois meses, último mês, você consegue buscar essa informação, não precisa ficar perdendo tempo aqui, fazendo pesquisa, está usando o seu histórico, então tudo isso, você tem métricas, você tem números mais próximos da realidade, seu orçamento vai ficar com o menor erro possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado com o vídeo um pouco mais longo do costume, mas eu achei necessário, achei que ia ficar bem legal, a gente dividiu em dois aí para não ficar tão grande, mas mesmo assim, espero que tenha valido aí cada segundo desse vídeo, um forte abraço, qualquer dúvida avisa a gente e até um próximo vídeo, até mais!